Quantos artistas entoram baladas Para as suas amadas com grandes orquestras Como os invejo, como os admiro Eu que te vejo e nem quase respiro Quantos poetas românticos, prosas Exaltam suas luzes com todas as letras Eu te morro, eu te suspiro Eu que sou lindo teu nome no escuro Me escutas, Cecília Mas eu te chamava em silêncio Na tua presença Palavras são pragas Pode ser que entre abertos E os lábios de leve Tremessem por ti Mas nem as sutis melodias Merecem, Cecília, teu amor espalhar por aí Com tantos poetas Tantos cantores Tantas, Cecília, com mil refletores Eu que não vivo Mas harto de desejo Te olho Te guardo Te sigo Te vejo doido Me escutas, Cecília Me escutas, Cecília Mas eu te chamava em silêncio Na tua presença Palavras são pragas Palavras são pragas Pude ser que entre abertos Teus lábios de leve Tremessem por ti Mas nem as sutis melodias Merecem, Cecília Teus nomes vai ficar por aí Como tantos poemas Tantos cantores Tantas, Cecília, com mil refletores Eu que não vivo Mas harto de desejo Te olho Te guardo Te sigo Te olho Te guardo Te sigo Te sigo Te vejo doido Me escutas, Cecília Mas eu te chamava em silêncio Na tua presença Palavras são pragas Palavras são pragas Palavras são pragas Tantos cantores Tantos cantores Tantos cantores Tantas, Cecília, com mil refletores Eu que não vivo Eu que não vivo Mas harto de desejo Te amo Te guardo Te sigo Mais ou menos Mais ou menos Tantas cantores Tantas cantores